Olá meus queridos, eu sou o Dmitry e vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos testar pela primeira vez a demo do Resident Evil 3, o demo Nemesis, não, desculpa, Nemesis é o nome do rapaz, o nome do demo é Recon City, vamos lá, vamos testar, antes do vídeo já vai dando um like aí pra gente e já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, lembra também de clicar no sininho de notificação pra sempre receber as novidades, vamos lá, vamos pra Resident Evil. Peraí, apertei o botão ou não? Ah lá, apertei. História, vamos lá. Pelo que eu vi, essa demo não é muito comprida, vai dar pra gente ver ela inteira e vamos lá, vamos curtir. You didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, platoon leader Mikhail Victor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? This city is completely cut off, isolated. Most of the hundred thousand civilians will wind up dead, correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. That's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. All right. Começou. Precisamos conseguir suprimentos, né? Está muito bonito, né? Chama atenção. O gráfico está lindo. A Jill está parecendo a Natalie Portman, né? Ah, lá. Igualzinha. O que é isso? O cara foi mordido ou foi só machucado? Foi mordido, já era. Toma um headshot aqui. Vamos lá, Jill. Olha. Detalhes. Cartazes. Está muito bacana. Muito bacana. Aqui é um cartaz de propaganda do Resident Evil 3. Beleza. Vamos lá. Munição. Então, como eu estava falando, esse demo, ele não é muito comprido. Então, vai dar para a gente, eu acho, acredito que vai dar para a gente ver ele inteiro. Minha experiência com o Resident Evil 3, eu zerei. Eu acho que ele tinha dois caminhos, né? Aquele que tinha dois caminhos. Eu zerei ele, mas eu não lembro muito, viu? Sinceramente, eu não lembro. Nossa, o Terminator. Skull Stalker. Olha a referência. Terminatorzão. Olha a referência do Alien. Tyrant of the Deep. Olha, bastante referência. Legal isso. Vamos lá, Jill. O setup aqui, eu não sei se ele ficou muito... A imagem ficou meio lavada. Deixa eu ver se dá para a gente mexer nisso. Olha, que interessante. Tá, peraí. O que eu queria ver não era isso. Queria ver era um negócio aqui. Não dá para mudar aqui. Nossa, tem um monte de coisa. Beleza. Vamos lá. Ah, uma banca. Ah, que legal. O chat de tabula... Opa. Pause o vídeo aí se você quiser ler. Moleste a canibal. Canibal holocaust. Vamos lá. Vamos lá, Jillzoana. Religa a energia da subestação. Como é que a gente dá ataque melee aqui? Espera aí que eu não sei dar ataque melee. Qual é o botão do melee aqui? Não. Não dá. Tem que atirar. O cara atirar na caixa. Mal. Ae, precisamos da nossa erva. Pálvora. Resident Evil. Lembro que eu... Eu acho que eu zerei todos os Resident Evil. Eu acho que eu só não zerei o... Eu joguei um pouquinho só, na verdade. Um dia eu vou redimir-me desse problema. Foi o Code Veronica. O resto eu zerei tudo, eu acho. Olha, meu bonequinho. Erva verde, duas. Olha esse. Acho que é um bônus, né? Tipo, o Metal Gear tinha uma brincadeira dessas. Acho que era o Metal Gear do... 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 Gamecube. Magavilha. Mover. Ah, a gente pode combinar, né? Vamos combinar aqui. Criamos mix de ervas. Bacana. E aqui a gente pode combinar pólvora Com outra pólvora. Ah, tá. Pólvora com pólvora faz uma munição. Beleza. Tá bom. Vamos guardar alguma coisa aqui? Eu sempre economizo, né? E aí fico sem. Não vou guardar nada, não. Se der, mãe não precisa ter tanto Survivor, não. Não tem a máquina de escrever, não? A máquina de escrever aqui, né? Ah, talvez seja isso a máquina de escrever. E como ele é um demo, ele não salva. Ah, é verdade. Ele não salva. Esquecido desse detalhe. Eita. Eita, nós. Eita, nós. Vamos lá. Primeiro zumbi. Eita. Eita, olha lá. A sombra. Vocês viram? Olha lá a sombra. É que eu queria dar uma olhada antes na cidade, antes de vir pra cá. Porque eu cheguei no caminho e deve ser pra cá. Eita, olha lá ele. Olha o zumbi aí, gente. Ah, que legal. Muito bonito esse gráfico, hein? Umbrella. O zumbi aqui não precisa nem matar ele, né? Ah, gente, dá uma desviadinha. Ah, gente, dá uma desviadinha. Tá vendo? Tá, vamos lá, Dilsona. Cadê o zumbi da sombra? Não, 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 sai pra lá. Sai pra lá, zumbi. Nossa. Ó, um tiro já mata, né? Um tiro na cabeça tinha que matar o zumbi. Não. Morre, desgraça do inferno. Calma, calma. Ah, eu vou sair correndo. Não. Ah, zumbi, zumbi. Ah, zumbi, zumbi. Vamos lá, Dil. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora que esse monte de zumbi aqui não vai morrendo. Terminado aqui. A zumbi tava comendo esse cadáver aqui, ó. Olha, é Michonne. Entendeu a referência. Vamos lá. Uuuuh, um monte de cerveja aqui. Finta. O que é isso? A finta? Finta é bom, né? Olha, que legal. O que é isso? Toys R Us. Toy Uncle. Diferença. O que é que tem dentro? Olha, que legal. Mega Man. O Mega Man da caixa original. Que genial isso. Olha lá de brinquedo. Um monte de Mega Man gigante. Olha lá o Mega Man 1. Muito bom. Olha o capacete. É legal essa zoeira. Olha quem tá lá. Olha o zumbi aí, gente. Pera aí. Aqui não dá pra ir. Na Toys R Us não dá pra ir também, né? Provavelmente. Ah, bichinho. Raccoon Toons. Tum. Raccoon Toons. Raccoon Toons. Bacana. Monster Shooter. A referência é Monster Hunter, né? Creio eu. Vamos lá, Jill. Essa zumbizada vai sair daqui. Moon Donuts. Tá muito bonita a ambientação. Eu tô gostando da ambientação. Tá linda? Opa. Na rua a gente sempre canta um monte de caixa com pólvora, né? Carlos, eu acabei de chegar na rua principal. Que caminho eu vou? Você vê uma grande trânsula de transmissão? Essa é a subestação. Você vai ter que circular por um alí para a sua direita. Você quer dizer a alí que está com o fogo? Talvez. Talvez uma grande trânsula de água, como você, puder tirar algumas flaminhas. Eita! Vai sair essa zumbiizada, né? Vai sair. Tem esses campos aí, não? Olha. Nossa, ele foi melhorando a resolução à medida que a gente chegava. Apaga o fogo aí, Jill. Ah, tá. Eu achei que tinha que atirar na bagaça, né? Faga de sobrevivência. Usar item. Não adiantou? Combinar. Ah, a gente tem que usar pólvora. Combinar com o quê? Usar? Ué? Não entendi. Faga de sobrevivência. Não faz sentido. Se usasse pólvora... A gente examina pólvora, certo? Tá. Usar. Não adiantou. Usar arma, não adiantou. Usar arma, não adiantou. Faquinha, não adiantou. Usar, não adianta. Nada que a gente tem aqui, adianta usar. Então, vamos combinar. Combinar com alguma coisa aqui específica. A gente não consegue selecionar aqui o item. A gente não consegue selecionar aqui o item. Consegue? Mas tive a impressão de conseguir. Não. Confuso, hein? Combinar. Não sei, Dio. Como é que faz aí? Estranho. Mais alguma coisa para a gente pegar aqui? Não dá para spaquear o carinho aqui. Explodiu esse negócio? Explodiu. Não, o que significa? Eita! Eita, Dio. Aí não, né, moça? É difícil mirar com o controle, viu? É mais fácil, talvez, mirar com o mouse. Deixa eu ver. Vamos mudar para o mouse agora. Dá um pouco mais fácil com o mouse. Ai, caçamba! Vai correndo, vai, Dio. Tá toda ferrada agora. Tá toda ferrada, menina. Ô, menina. Faz isso com a gente, não. Dá para a gente usar o item como? Tem que usar, né? Nossa pequena erva, erva. Aqui, obviamente, a gente atira. Zumbi elétrico. Ah, tá muito legal essa ambientação, hein? Tô gostando muito. Muito bem feita. Ah, acho que tá. Aqui tem mais caminha. Dois caminhos para a gente seguir. Deve estar trancado? Não, o outro está trancado. Vamos lá, Dio. Diozona. Combinação, obviamente, a gente não sabe. Calma, Dio. A gente não sabe a combinação, não, filha. Diário do farmacêutico. O cofre novo é perfeito. Ninguém sabe a combinação, nem a amada patroa. É um segredo só meu e da minha linda rainha Aquacure. Ahn? Ela nunca entregaria para um ladrão. Sei lá o que é a rainha Aquacure. Ficam duas horas lá para tentar pegar o negócio lá do... O negócio não era para lá. Olha que legal o quadro. Olha. Dá 20. Oh, sai fora. Sai fora. Vamos lá, Diozona. Nossa, um monte de porta, hein. Começo a ficar perdido aqui. Munição. Tem mapa? Não tem mapa, né? Claro. Por que vai ter mapa se ele pode deixar a gente perdido? Aqui dá para descer. Vamos descer aqui, ver para onde a gente vai. Opa, que é isso? Farmácia. Prescriptions. Olha o susto aí. Deu susto. Deu susto. Está pensando o que? Não, mas não. Mas não. Não morde a gente, não. Vai, vamos para lá. Estou tirando aqui só para desperdiçar o negócio. Eu acho que a gente precisa de uma... Será que a gente precisa, provavelmente? É de um... De alguma chave inglesa, alguma coisa para abrir aquele... Ah, aquele negocinho de fogo lá, né? Para abrir aquele extintor, na verdade. Negocinho de fogo, vai de extintor. Vai, Dio, vai, 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 vai. Ah, mais zumbi. Eita. Pronto, matou o zumbi do inferno. Aqui. Mais uma ervinha. Ervinha é sempre bom. Eu prefiro uma erva cidreira. Vamos lá, vamos para o outro lado. Não, mas... Caçamba, você tem que desviar, meu. Não é para tomar porrada do zumbi, é para desviar. Aí, já... Já ferrou tudo. Entendi, eu não quero combinar item, não, Caçamba. Eu quero usar essa erva. Valeu. Dá para entrar aqui? Nossa, tem muita coisa para entrar, hein? Muita coisa. Ela não está muito bem ainda, a Dio, né, Diozinha? Ah, mas é muito zumbi, para o meu gosto. Vou tentar passar aqui por aí, passando. Aê, foi bom. Agora foi bom. Nada. O que que temos aqui? Manual da Ferrovia. E aí, eu vou pegar aqui. 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 O que é isso? Ah tá, aqui são itens. Não temos nada aqui para usar, né? Faquinha também não. Não temos item nenhum. E o inventário é muito pequeno, né? Talvez chave. Ah, é sério que o zumbi entrou? Opa! O inventário está cheio, que bom! Acho bom. Acho bom. Bacana isso. Inventário cheio é uma das coisas que eu mais adoro. Vou falar uma coisa para você combinar aqui. Você não tem ideia de como eu adoro um inventário cheio. Eu vou passar por ele aqui. Não! Passei! 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 Volta lá! Volta lá, Jill! Volta lá, Jill! Peraí, a gente veio dali. A gente veio daqui, né? Tô meio perdido agora. Ah tá, a gente subiu essa bagaça. Tá, vamos ver se tem alguma coisa para lá. Não tá aparecendo que tem nada lá, não. Então se você quer saber, vou voltar para o outro lado. Ah, não! Eu não aguento mais o zumbi! 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 Ah, não adianta usar essa erva! Ah, maldito! É muito maldito! E tem um zumbi aqui, rapaz! É muito zumbi por meu gosto! E aí a gente não passa mais, porque o zumbi tá bloqueando o caminho! Será que a gente volta pelo outro lado? Vai ser difícil, hein? Ah, meu Deus! Agora foi! Agora é! Agora já era, Jill! Morre! Quer ver que eu morre? Morre! Morreu mesmo! Morreu mesmo, Jill! É a vida! Vamos lá! Ah, bom! Foi justo aqui que ele saiu daqui, pelo menos! Ah, mas pra que saco isso! Será que o outro lado é ao contrário? Não sei! Vamos lá, eletroficar! Vamos lá! Vai, vamos ver Clicado aqui Zumbi tonto Sai fora, zumbi Tá, aqui que a gente tava Que deu aquele problema todo Vamos tentar evitar e vamos direto É que aqui na farmácia Tinha umas coisinhas boas, né Mas eu não vou pegar, não Não vou pegar, não Que a gente já tá ferrado aqui Vamos pra cá Não era aqui, não era aqui Beleza Vamos lá Esse zumbi Ah, mas ele Será que esse maldito zumbi não morre? Vamos voltar, vamos voltar agora Não vou nem entrar lá Toda ferrada Toda arrebentada Ah, tá, já entendi aqui Vamos combinar esse com esse Não dá pra combinar Será que a gente tenta sem? Vamos tentar um pouco mais, vai Que a gente usa Vamos voltar lá pra cima Não vou nem ver o que tem lá Não vou nem ver o que tem lá Vou voltar aqui pra cima Aí vai tá Não, mas não, mas não Não quero Não, não, não Não, mas não vai matar 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 Matou Difícil, hein Vamos lá Vamos mais uma Difícil, hein Tá complicado Consegui desviar aqui Então eu não vou nem atirar Nesses carinhas aqui Vai em frente, Gil Vai em frente Que você consegue Obrigado A gente precisa chegar lá no negócio de extintor com aquela mangueira. Tem que ser. Eu não vou nem perder tempo aqui. Vamos usar a pálvora aqui. Vamos combinar a pálvora. Vamos lá. Vamos lá. Finalmente conseguimos matar um zumbi agora, hein? Acho que matamos. Espero. Já está meio ferrada. Granada. Magavilha. Pálvora. A gente pode combinar direto. Fica um pouco melhor, né? Mais justo. Aqui não dá. Aqui temos aqui a caderninha. Tá. Eu gostaria de mais um pouquinho de erva, né? Cidreira. Para acalmar os ânimos. Será que eu já uso uma erva aqui? Se eu usar aqui seria desperdício. Espera mais um pouco a gente usa. Vamos tentar só no desvio aqui. Vamos tentar só no desvio aqui. Olha, é um... Filha da... P. Imanuel donné. Aí eu desviei. Aí eu desviei, aí eu desviei, é bonito. Não, não... Oh, mas esse cara continua aqui. Então eu tenho que dar a volta Chegando a conclusão que temos que dar a volta Chegando a conclusão que a gente tem que dar a volta Foi uma certa burrice que eu fiz Mas tem que dar a volta Fazer o que? Desviando Então eu tenho que ir por lá Eu acho Esse é o gingado da Jill Eu queria um negócio de energia aqui A gente está no último Oba Eita Sai fora rapaz Nossa, você está louco Devia ter atirado no negócio Foi meio burrice Eu sei Foi um pouco de burrice Agora já foi Não quero nem olhar para trás Sem olhar para trás Beleza Olha só Olha só Que bacana Que bacana Que bacana Muito bom Duas mortes Não teve tanto Duas mortes só É isso Espero que vocês tenham gostado Bonecos destruídos Um de vinte Espero que vocês tenham gostado Do demo do Resident Evil 3 Muito bom Estou ansioso Para o jogo completo Muito bacana É isso aí Gostaram do vídeo? Dá um like aí para a gente Adicione os favoritos Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito E clique no sininho De notificação Para sempre receber as novidades Valeu meus queridos E até a próxima